A 20ª Legislatura, registro a presença dos deputados Dorgal Andrada, Leonidio Bolsas, professor Cleiton e a deputada Ione Pinheiro. Marquinhos Lemos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência irá suspender os trabalhos por alguns instantes para entendimentos. A seguir, comunico o recebimento da seguinte correspondência publicado no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas, entre parênteses, ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, em 9 de 2 de 2023, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em 9 de 2 de 2023, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, em 9 de 2 de 2023, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, de 11 de 2 de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Os deputados mencionados, entre parênteses, Projeto de Lei nº 3.200, 2021, no primeiro turno, deputado João Magalhães. Projeto de Lei nº 3.112, 2021, no primeiro turno, deputado Rafael Martins. Projeto de Lei nº 2.803, 2021, no segundo turno, deputado Zé Guilherme. Segunda parte da hora do dia. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.803, 2021, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que, assim, optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA do que se trata o inciso 3º, artigo 155, e do inciso 3º do artigo 158 da Constituição da República. Autor, deputado João Magalhães. Relator, deputado Zé Guilherme. Eu determino a distribuição do avulso do referido projeto. Projeto de Lei nº 3.112, 2021, primeiro turno, institui a campanha Navegar na Melhor Idade, destinada à inclusão digital da pessoa idosa. Autor, deputado Ione Pinheiro. Determino a redistribuição do processo para o deputado Dorgão Andrada. A quem passa a palavra para emitir... O parecer. O parecer. Com a palavra, deputado Dorgão Andrada. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.112, 2021, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe institui a campanha permanente de inclusão digital destinada à pessoa idosa. Navegar na melhor idade. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 da comissão antecedente. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa incluir a pessoa idosa na era digital por meio de campanha realizada com o objetivo de capacitá-la a usar novas tecnologias de informação. A autora, em sua justificação, ressaltou que são notórios os desafios impostos pela tecnologia que a cada dia avança a passos largos. Segundo ela, os reflexos da revolução tecnológica impõem uma exclusão digital principalmente aos idosos. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou necessária alterar o projeto original para afastar vícios de inconstitucionalidade, resguardando, contudo, a essência da proposição. Para tanto, apresentou o substitutivo número 1 que visa incluir entre os princípios da política estadual de amparo ao idoso, instituída pela Lei nº 12.666, de 1997. O incentivo e a capacitação dessa população quanto ao uso de novas tecnologias da informação de maneira a promover sua inclusão social no mundo virtual. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, em sua análise, concordou com o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e destacou que a proposição em análise pode contribuir para reduzir a exclusão digital dos idosos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto original poderia criar despesas para o Estado com financiamento das campanhas. No entanto, o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com o qual concordamos, não implica gastos para o erário, pois contém enunciado de caráter genérico, visto que estabelece diretriz para a política de amparo ao idoso. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.112, de 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 15 de março de 2023. Obrigado, deputado Orgal. Em discussão, o parecer. Em cessa, a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3.200, 2021, primeiro turno. Institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da Outras Providências. Autor, deputado Aleninha. Relator, deputado João Magalhães. Indago, relator, se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Magalhães. A proposição em epígrafo de autoria da deputada Aleninha institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da Outras Providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2, por ela apresentado. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública acompanhou o parecer da comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado ao artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Como não houve alteração no parecer aprovado na Administração Pública, eu mantenho o mesmo relatório e, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.200 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições dispensas à apreciação em plenário. Requerimento 4.058, 2019, turno único. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda pedir de providências para efetuar o pagamento à empresa abordagem e comunicação em marcas ilimitadas, CNPJ 70954-65600129, que realizou o curso de capacitação e treinamento de pessoal da Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica no ano de 2018, e consta a nota de empenho 610-2018, autor, comissão de participação. Em votação, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento 4.069, 2019, turno único. Requer seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providências para efetuar o pagamento à empresa abordagem e comunicação em marcas ilimitadas, CNPJ 70954-656001, que realizou o curso de capacitação e treinamento de pessoal da Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica. Autor, comissão de participação popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os seus trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.